Fala galera, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor aqui do Auto Segredos, o canal onde você fica sabendo as novidades da indústria automotiva sempre em primeira mão. Hoje a gente vai falar de uma importante novidade para o Jeep Commander. Antes vou pedir para rodar a vinheta e depois te conto tudo. Mas aproveita esse tempinho aí, vai lá, curta o nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, ajudando assim o canal do Auto Segredos a crescer. Nossos amigos da revista Quatro Rodas já tinham antecipado no finalzinho de 2022, em matéria publicada pelo jornalista Eduardo Passos, que o Jeep Commander teria dois novos motores em sua linha até 2024. O turbodiesel 2.2 e o 2.0 Turboflex da família GME. Porém, conforme apurações exclusivas do Auto Segredos, vocês podem ver aqui no link acima, o Jeep Commander terá um novo motor 2.4 turbodiesel. O 2.2 foi descartado e a Stellantis optou por lançar o motor 2.4 da mesma família Patrola Serra do 2.2, porém ele tem maiores números de potência e torque. Mas vamos voltar ao assunto aqui, que hoje é um flagra exclusivo feito aí pelo Auto Segredos, do Commander com o motor 2.0 Turboflex GME. Vocês devem estar se perguntando, como esse cara sabe se tem um novo motor ali ou não? Bom, a dica é simples, olha aí a saída de escape dupla na traseira. O para-choque inclusive está com recordes ali bem artesanais para poder receber ali a saída dupla de escape. Essa saída dupla é característica aí desse motor 2.0 Turboflex. A gente já mostrou o flagra aqui no canal da picape 291 equipada com esse motor, que terá ali a saída dupla e inclusive tem um ronco muito bonito, viu? É bem chamativo o ronco dessa picape. A gente não sabe inclusive se a marca vai manter ali esse característico ronco do Jeep Commander. O certo é que o SUV de sete lugares vai ter também esse motor 2.0 Turboflex da família GME, conforme flagra exclusiva aqui do Auto Segredos. Esse motor, potência e torque ainda não são conhecidos, mas pelo que a gente já apurou, vão ficar ali o torque na casa dos 40 KGF-M e a potência vai situar ali entre 260 e 270 cavalos de potência. Ele será ligado ao câmbio automático de nove marchas e a tração será 4x4. Aliás, o Jeep Commander, com a troca dos motores ali, o 2.4 e o 2.0, terá padrão ali câmbio automático de nove marchas e a tração 4x4. A estreia deve ocorrer ali no primeiro semestre de 2024 como novidade para a linha 2025. Esse motor deu uma atrasada, o 2.0 Turboflex, então vai postergar a chegada do SUV ali para o primeiro semestre de 2024. A estreia será na picape 291. É isso, gente, essa é a novidade principal e para o Jeep Commander para o próximo ano. O SUV terá aí dois novos motores, 2.4 e o 2.0 Turboflex. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa troca de motores que a Stellantis promoverá para o seu SUV de sete lugares. É isso, um abraço a todos, obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu, até mais!